Já imaginou? Bateu o olho no problema e já sabeu o que deve ser feito ficando assim mais perto da sua aprovação no TJ de São Paulo? Então vem comigo que eu vou te ensinar exatamente isso nesse vídeo, como interpretar e resolver problemas no TJ de São Paulo. Eu sou o Renato e vamos começar essa parte maravilhosa. Essa é a parte 1 de uma série de aulas de duas, são duas partes que nós vamos fazer. Na parte 1, nós vamos aprender aqui como interpretar e resolver problemas no TJ de São Paulo. Para isso, você tem que seguir esses dois passos que eu vou te ensinar. Porque tu fica pensando, como eu vou interpretar e resolver problemas no TJ de São Paulo? Siga esses dois passos. Qual é o primeiro passo, galera? O primeiro passo é você aprender a algebrizar os problemas. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas se não existe eu criei. Algebrizar os problemas. Por quê? Você tem muita dificuldade quando a questão fala um número, você não sabe qual é o número. Aí você fica, ai meu Deus, qual é o número? Cara, simples. Aqui, ó. Primeiro, um número. Você vai botar X. Tu não sabe, tu bota X. Beleza? Agora, o dobro desse número. O dobro é 2X. Acabou. Vai algebrizando. Isso é algebrizar. É óbvio que vai vendendo do problema, mas isso tudo vem comigo que eu vou te mostrar. E, ó, te falo. Os dois últimos exemplos, os dois últimos exercícios dessa aula são imperdíveis. Eu vou te ensinar uma técnica que vai economizar 90% do seu tempo. Por exemplo, o triplo desse número, 3X. A quarta parte desse número, galera, deixa eu sair daqui, né? Deixa eu sair daqui, que aí não vai ficar na frente, ó. A quarta parte desse número, galera. A quarta parte é dividir por 4. Então, vai ficar... X sobre 4. Porque a quarta parte é dividir por 4, tá? O dobro, olha que legal, ó. O dobro desse número somado ao quíntuplo de outro número. Olha só. O dobro desse número. Que número é esse? X. Então, o dobro desse número é 2X. Somado mais o quíntuplo de outro número. Eu não sei qual é o outro número, então eu boto outra letra. O quíntuplo é multiplicar por 5. Então, vai ficar 2X mais 5Y. Beleza? Tu não sabe? Tu bota outra letra. Sem problema. Não se estresse. 2X mais 5Y. Beleza? Agora, vamos lá. O quadrado desse número, ó. É X ao quadrado. O quadrado do número é X ao quadrado, né? Aí vem a brincadeira, ó. O quadrado desse número somado a ele mesmo, né? O quadrado desse número somado a ele mesmo é igual a 5. Então, ó. O quadrado desse número é o quê, galera? X ao quadrado. Somado a ele mesmo. X. Isso é igual a 5. Beleza? Essa é a linguagem. Algebrizar é isso. É você pegar a linguagem que ele te fala, o que ele te fala, tirar do português e botar para a matemática. É isso que a gente vai fazer aqui. E é isso que eu vou te ensinar nessa aula. Beleza? Pura? Tudo lindo? Então, esse é o primeiro passo. Aprender a algebrizar, tá? E qual é o segundo passo? Fazer exercícios. Por quê? Essa parte é muito prática. É muito prática mesmo. A teoria é essa. Saber algebrizar. Segundo passo, fazer exercícios. Para isso, galera, nós vamos no aplicando e aprendendo com o método MPP. A gente sempre vai na prática. Por quê? Uma das técnicas do método MPP, ele é dividido em três técnicas. Uma delas é a técnica 20-80. A gente fica 20% na teoria e 80% no exercício para você mandar bem. Beleza? Então, bora lá. Vou sair daqui. Agora, olha só. Ah, deixa eu... Antes de eu sair. Pessoal, eu acabei de falar para vocês que são três técnicas, tá? E aí, o que acontece? A primeira técnica é o método 250. Eu vou até escrever aqui. Método 250. Mas, Renato, o que é o método 250? Galera, o método 250 é um método muito poderoso, onde só de ler o problema, você já interpreta ele, tá? Só de sublinhar, você já interpreta. Fica... Por que 50? Porque só de ler, você interpreta, já identifica o que o problema está pedindo e já sabe o que deve ser feito. Assim, você já tem, no mínimo, 50% da questão na mão. Então, essa é a primeira técnica. A segunda técnica é o R. Estudar, revisar, exercitar. Onde você aprende a estudar da maneira correta matemática e as outras matérias também. E não perde tempo, porque tu vai aprender. Primeiro, aprende a interpretar. Depois, tu aprende o que deve ser usado ali fixando. E a terceira técnica é a 2080 do exercício. Então, vamos lá. Deixa eu sair daqui. Método 250 é sublinhar para interpretar. Deixa eu fazer a divisória. Aqui, tá? Beleza? Uma campanha de vacinação para cães e gatos vacinou, em um só dia, 280 animais. Sendo que o número de gatos vacinados correspondeu a 3 quintos do número de cães vacinados. Aí ele pergunta, o número de gatos vacinados nesse dia foi? Aí você, ai meu Deus. Galera, como é que eu sei? Método 50 me mostra. Eu sublinho, né? Aí depois eu venho e separo o que ele me deu. O que o problema me deu. Primeira coisa que ele me deu. O total de vacinados. Total foi 280. Ele me deu isso. Correto? Total 280. Depois ele diz que o número de gatos, eu vou botar aqui o G, né? Correspondeu a 3 quintos de cães. Então, gato, 3 quintos de C. Reparou? Tu já está algebrezando. Por quê? Você poderia botar XY? Poderia. Eu prefiro botar G e C que eu sei quem é quem. Então, gato, 3 quintos de C. Já sei que é problema. Está vendo? Aí, ó. Ele pede o número de gatos. Beleza? Aí você, nesse exato momento, deve estar pensando assim. Meu... Opa, calma aí. Não ficou legal. Nesse exato momento, você deve estar pensando assim. Meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, galera? Agora, entra o método MPP. O que você vai fazer aqui, gente? Grande bizu. Aluno do grupo dos 5%. O que é o grupo dos 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito, de qualidade, para ajudar quem não tem condições de entrar para o grupo dos 5%. E 5% é o nosso melhor conteúdo que é pago. Então, ó. Quem é aluno do grupo dos 5% sabe o bizu que eu dou. O que eu vou te ensinar aqui é exatamente o que eu ensino lá. Só com a diferença que lá eu aprofundo. Faço muito mais exemplos. Aqui é uma aula para você interpretar, resolver, melhorar. Vai ser melhor do que muitas aulas do que você já viu. Muitos cursos. Mas vem comigo. O que você vai fazer aqui, galera? Sempre que ele falar assim. Gato é 3 quintos de cães. Você vai botar isso como uma razão. A razão de gato para cão é 3 quintos. Sempre é só toda vez, Renato. Só toda vez. Toda vez que ele falar. Gato é 3 quintos de cães. Você vai botar a razão entre eles é 3 quintos. Por quê? Porque aí, família. Entra no nosso mantra. O mantra do método MPP. Qual o mantra do método MPP? Questão que te dá a razão. Coloca o k que vem a solução. Aí tu vai matando a questão. Olha que lindo. Vou botar o k. Mas, Renato, o que é o k? O k é constante de proporcionalidade. É o numerozinho que você multiplica o 3 e o 5. Para quando somar, dá 280. O total, família. É a soma de geral. Então, quando somar o g com o c, vai ter que dar 280. Ou seja, 3k mais 5k igual a 280. Tudo bem? 3 mais 5 é quanto? 8k igual a 280. Show de bola? 8 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. K é 280 dividido por 8. Quanto é que dá 280 divididos por 8, galera? Quanto é que dá essa conta? Faz aqui, ó. 2 por 8. Aqui vai dar 3, né? 3 vezes 8, 24. Sobra 4. 40 vai dar 5. Então, o valor do k é 35. Pronto. Esse é o valor do k. Maravilha. Só que eu quero o k, galera. A resposta é o k? Não, a resposta não é o k. A resposta vai ser... Opa, ficou torto aqui. A resposta, família, vai ser... O quê? O gato. E o gato, família, ele é 3k. Está vendo ali? 3k. O que é 3k? É 3 vezes o valor do k. Então, fica 3 vezes 35 e dá 105. Show de bola? Está aí a resposta. 105. Qual o gabarito? Letra A de I love. Pegou a visão? Pegou o grande bizu aqui, ó. Gato é 3 quintos de cães. Bota que a razão deles é 3 quintos. E aí, coloca o k que vem a solução. Show de bola? Bora pra mais uma aqui. Sempre que for começar, comece com o... Método 250. Quem é aluno já está até ligado, né? Que eu perturbo vocês com isso pra entrar na mente porque é muito poderoso. Tá bom? Então, vamos lá. Vem comigo, ó. Ó. Em um restaurante há 40 mesas. Então, em um restaurante eu tenho 40 mesas. Algumas com 4 cadeiras e outras com 6 cadeiras. Sendo que o número de mesas, ó. O número de mesas com 4 cadeiras supera o número de mesas com 6 cadeiras em 10 mesas. O número total de cadeiras de todas essas mesas juntas é... Meu Deus, eu não sei quantas cadeiras de 4. Quantas mesas com 4 cadeiras eu tenho. Ai, meu Deus. Justamente por não saber, tu vai colocar o quê? X. Beleza? É aí, ó. Já sabe o que é um probleminha, né? É aí que tu vai ganhando. Beleza? Então, vem comigo, ó. Qual é a ideia aqui? Você tem um total de 40 mesas. Sublinha e separa. Total de 40 mesas. Beleza? E você tem algumas com 4 cadeiras e outras com 6. Então, eu vou botar aqui, ó. 4 cadeiras. 4 cadeiras. E tem outras com 6 cadeiras. Correto? Tem umas com 4 cadeiras e outras com 6. Aí ele diz aqui pra gente, isso daqui, ó, família. O número de mesas com 4 cadeiras supera o número de mesas com 6 em 10 mesas. Se supera, é mais. Então, o que é que eu vou fazer? O número, o que é que ele falou? O número de mesas com 4 cadeiras supera mesas com 6 em 10. Ou seja, é mais 10. Então, eu vou botar aqui, 6 cadeiras é X. 4 cadeiras é X mais 10. Pegou a visão? Qual é o grande bizu aqui? Sempre que ele falar que um... Sempre que ele relacionar um com o outro, você vai conseguir colocar eles com uma letra só. 6 vai ser X, logo, 4 cadeiras supera em 10, vai ser X mais 10. E aí fica legal. Aí ele pede o total de cadeiras, galera. Presta atenção. Ele não pediu o total de mesas. Ele pediu o total de cadeiras. O que nós vamos ter que fazer aqui? Coisa clássica de o Vunesp. Todas essas questões são da Vunesp. O que nós vamos ter que fazer aqui, galera? Presta atenção em uma coisa. Nós vamos encontrar... Se liga. Nós vamos encontrar aqui... Quantas mesas eu tenho com 4 cadeiras, porque é isso que eu estou encontrando. Quantas eu tenho com 6. E depois, eu vou ter que multiplicar. Por exemplo, se eu tiver 20 mesas com 4 cadeiras, quantas cadeiras eu tenho? 20 vezes 4, e assim por diante. Mas o pensamento é o mesmo. O total, galera, é a soma de geral. O total é sempre a soma de geral. Quando eu somar X... Opa, calma aí. Quando eu somar X com X mais 10, isso daí vai ter que dar 40, né? X com X mais 10 vai ter que dar 40. Deixa eu pôr aqui como ficou legal. Quando eu somar X com X mais 10, vai ter que dar 40. X mais X é 2X igual a 40 menos 10. Então, 2X é igual a 30. X é igual a 30, dividido por 2. X vale 15. Beleza? X vale 15. Maravilha. X vale 15. Maravilha? Agora, eu vou achar quantas mesas de 4 cadeiras eu tenho. 4. 4, né? Vou fazer aqui para ficar bonitinho. 4 e 6, né? 4 eu vou ter. X mais 10, né? Então, vai ser 15. Mais 10, 25. E 6 eu vou ter 15. Agora, para eu encontrar o total de cadeiras... Deixa eu sair daqui para não ficar na frente. Para eu encontrar o total de cadeiras, galera, o que eu vou ter que fazer? Total de cadeiras. Deixa eu escrever aqui para ficar bonitinho, né? Depois vai ter o resumo da aula com todas as minhas anotações. Total de cadeiras. Eu vou pegar, ó. Se liga. Eu tenho 6... Eu tenho 25 com 4 cadeiras. Então, eu vou fazer 25 vezes 4, que dá quanto? 100. E eu tenho 15 com 6 cadeiras. Eu vou fazer o quê? 15 vezes 6, que dá 90. E vou somar no final. Eu vou ter 190 cadeiras no final. Correto? 190 cadeiras no final. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco o V da vitória na letra D. Zero trauma? Tudo lindo? E aí? Pegaram? É uma questão muito clássica do Ivo Nesp para você não errar mais. Está curtindo a aula? Cara, já deixa o teu like aqui, tá? E se tu não está curtindo também, deixa o teu dislike. Agora, eu estou sendo sincero. Estou vindo aqui, dando conteúdo de qualidade para você. Fala o motivo também, né? Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Não tem problema dar dislike. Fala para a gente estar sempre melhorando. Se tu curtiu, velho, dá aquele like e vamos embora. Vamos que vamos. E o que eu estou te ensinando aqui é exatamente o ensino no grupo dos 5% para os meus alunos. Olha o caso do João Abílio, porque ele veio estudar com o grupo dos 5%, veio para o grupo dos 5% do TJ de São Paulo e não ficou por aí. Obrigadão, Marcão e Renatão, por criarem este curso. Espero que me ajude muito, pois tenho um trauma de infância por conta de uma professora da quarta que eu carrego comigo até hoje. Na época, em 2000, eu com 10 anos de idade, me lembro que a professora encheu a lousa de divisões e chamou eu para resolver. Eu disse que estava com dificuldades e ela me ameaçou. Olha que absurdo. Dizendo que iria na secretaria resolver uma pendência e quando retornasse, queria todas as divisões resolvidas. Caso não estivessem resolvidas, iria me deixar de castigo. Pedi ajuda e ela virou as costas e me deixou sozinha. Esse que é o grande lance, né? Ela virou as costas e me deixou sozinha e na frente da lousa. Eu, criança, entrei em desespero e comecei a chorar. E de lá para cá, carrego comigo esse monstro que criei da matemática. Pretendo superá-lo aqui no MPP. Quero superar esse trauma, ver se este desafio em minha vida e orgulhar minha família. Galera, o que aconteceu com o João aqui, aconteceu com milhares de pessoas, porque são diversos relatos de alunos que falam para a gente isso. E é exatamente por isso que quando você vai começar com a gente, lá nós colocamos um módulo de matemática básica. Ah, Renato, mas tem um módulo de matemática básica aqui no YouTube. O dos alunos, o do grupo de 5 por 7 é totalmente diferente desse. Totalmente diferente, totalmente. Tem mais conteúdo, tem exercício ali para aplicar, tá? Então é totalmente diferente. Então a gente já começa por ali. Por quê? A gente sabe que você precisa da base. E uma coisa muito importante, os alunos relatam que vão fazer curso e não tem o suporte devido. Com a gente você tem o suporte. Abaixo cada aula você tem o suporte ao aluno. Manda a sua dúvida e até 72 horas outras a gente responde você sanando a sua dúvida. Você não está sozinho, tá? Você aqui não é mais um número. Aqui são pessoas em busca dos seus sonhos. E lembra, o teu sonho é o meu sonho. E se você quer entrar para o grupo dos 5%, galera, fazer como o João e melhorar a história da tua vida com o método MPP, porque você não precisa de mais curso. Você precisa de um método que funcione. Está aí a prova que o MPP funciona. Você já deve ter visto diversos relatos aqui. Nosso curso para o TJ de São Paulo. Ah, Renato, está na reta final. Cara, nós criamos um intensivão. O que mais cai no TJ de São Paulo, nessa reta final você pode focar naquilo. Está lá dentro do curso. A gente fala, o que mais cai é isso, isso e isso. Então você vai assistir essas aulas nessa reta final. O ideal é que veja tudo. Mas se não tiver como, nós tomamos esse detalhe de dar o que mais cai, você focar nisso. Tem a correção de todas as últimas provas. Tem um curso de exercícios da VUNESP, separados por assunto sexo. Tem curso de centro de treinamento de prova. Tem 14 simulados. Então é o curso mais completo do Brasil na área de exatas para a VUNESP, para TJ de São Paulo. Então não perde tempo. Então, para você participar, faz isso. O link está aqui na descrição. Está passando um card aí também. Mas você vai mandar para o Júnior, nesse WhatsApp aqui. É o WhatsApp do Júnior. Você vai mandar essa mensagem. Quero TJ de São Paulo para o Júnior. E ele vai tirar todas as suas dúvidas em relação ao curso. Beleza? Envie aí no WhatsApp. Tamo junto e eu te aguardo nas aulas do TJ de São Paulo. Mas vem comigo, porque não acabou. Eu, inclusive, te falei que as últimas questões eram as melhores. Vem comigo. Vou te ensinar aqui algo muito poderoso para você não errar mais. Vamos lá? Sempre começando com o método dos 50. Vamos lá? Mel dos 50. Você liga? Mel dos 50 é muito, mas muito, mas muito poderoso. Tá? Vamos lá. Ó. Maria é vendedora dos produtos A e B. Então, a Maria vende os produtos A e B. São vendidos aos preços unitários de R$30,00 e R$40,00. Então, cada uma é vendida a esse preço, né? Respectivamente. Certo dia, as vendas realizadas por ela totalizaram R$680,00. Então, as vendas realizadas por ela totalizaram ali R$680,00. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? E ela vendeu no total 20 unidades. Opa, vai caneta. Olha, a caneta parou. Por que parou? Tu, tu, tu parou. Por que? Tu, por que parou? Tu, tu, tu. Olha, a caneta parou de funcionar. Meu Deus. Canetinha, deixa eu ver aqui, ó. Canetinha, ó. Tem isso, né? Quem sabe faz ao vivo. A caneta parou de funcionar. Vai voltar já, já. Podia mandar para a edição, mas não vou mandar. Vou botar aqui para a caneta voltar a funcionar. Ah, moleque, voltou. Bora. Podia mandar para a edição, mas não vou. Voltou a funcionar, caneta. Ai, 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 ui, ui, canetinha. Ó, então vamos lá. Maria é vendedora dos produtos A e B, tá? São vendidos aos preços unitários de R$30,00 e R$40,00. É o inimigo querendo agir os matemáticos vuduzeiros, que agora eu vou te dar o poder, tá? Certo dia, as vendas realizadas por ela foram R$680,00 e ela vendeu no total 20 unidades desses produtos. O valor é correspondente aos produtos A, vendidos, foi de... Você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Galera, anota o que eu vou falar para você. Sempre que... Anota aí agora, tá? Anota. Para de fazer o que você está fazendo e anota. Sempre que a questão te der dois totais... Dois totais das mesmas informações, é um sistema. Como assim? Dois totais das mesmas informações. Ó, ele te deu o total vendido, total de venda, né? Em dinheiro. E te deu o total de venda em unidades. Tenho dois totais das mesmas informações que são os produtos A e B. Vai ser um sistema. Tudo bem? Identifiquei. Pegou a visão? E aí, como é que você vai fazer? Você vai fazer, ó... Cara, as unidades. Ela vendeu X unidades de A e Y de B. Eu vou botar A e B, tá? Então, eu vou botar aqui. Primeiro, A mais B. Calma aí. Vou botar primeiro que A mais B é igual a 20. O que é A mais B? A quantidade vendida de A, mas a quantidade vendida de B é 20. Tá legal? A mais B é 20. Agora, pra eu chegar no 680, o que que eu fiz? Eu peguei... O produto A vale 30. Então, eu peguei 30 vezes A, mais 40 vezes B. Isso deu os 680 reais. Por quê? Eu tenho que pegar 30 reais vezes a quantidade que eu vendi do produto A, mais 40 reais vezes a quantidade que eu vendi do produto B. E aí, quando eu somar eles, vai dar o total que eu vendi em dinheiro. 680, beleza? Olha o sistema aí, meu povo. Olha o sistema aí, meu povo. Maravilha? Agora, eu vou te dar um grande bizu aqui antes da gente começar, né? Você já pensa... Ai, meu Deus, vamos ficar por um por... Calma. Papai tá aqui. Ó, você pode simplificar a mesma equação. Eu posso tirar esse zero de todo mundo. Então, vem comigo. Como é que vai ficar essa brincadeira aqui? Vai ficar assim, ó. A mais B igual a 20. 3A mais 4B igual a 68. Show de bola? E agora, eu vou te ensinar o método da Mulher Maravilha de resolver sistemas. Calma aí, calma aí. Como é que é isso, Renato? Vem comigo. É o método da Mulher Maravilha. Tá bom? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. E ele é uma maravilha, esse método, tá? Você pode usar sempre que for um 2x2 assim, tá? Pode usar direto. Você vai focar, então, vamos lá. Como é que é o método da Mulher Maravilha? Eu sempre faço isso daqui, ó. Por que o método da Mulher Maravilha? Porque o que você faz parece até o símbolo da Mulher Maravilha. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer aqui o método da Mulher Maravilha. Quando é que eu uso o método da Mulher Maravilha? Quando eu tenho um sistema 2x2 ali, né? E quero encontrar ali os valores. Como é que eu vou fazer isso, galera? Vem comigo. Foca. Você tem que focar na questão. Na questão, você quer achar quantos do A foram vendidos, né? Então, o A tem que estar na frente, tá? Sempre que eu quero encontrar, tem que estar na frente. Nesse caso, o A eu quero encontrar, ele fica na frente. E aí, eu monto esse esqueminha aqui, ó. A, tá? Você vai montar esse esqueminha aqui, ó. A igual, traço, menos e menos, tá legal? Você vai botar A igual, traço, menos e menos. E aí, ó. Tá vendo o vermelho? Você vem multiplicando, ó. Aqui é pra multiplicar. Você vai multiplicar os números. Ali tá A, é 1, tá? 1 vezes 4 dá 4, ó. Caiu aqui embaixo, fica aqui embaixo. Acabou. Já cai na posição. 4 vezes 20 dá 80. Caiu aqui em cima, ficou 80. Acabou. Pegou? Aí, agora, tu volta daqui, ó. 68 vezes 1 dá o quê? 68. Fica aqui em cima. Tá em cima, ó. Pegou? 1 vezes 3 dá 3. Fica aqui embaixo. Acabou. Acabou, 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 acabou. É só fazer isso. Renata, é só isso. É só isso. Então, o A, galera, vai ser 68 menos 80 dá menos 12, né? 3 menos 4 dá menos 1. Então, o A foram 12. Ah, mas eu tenho essa resposta, Renata. Não tem problema. Essa não é a resposta. Então, o A foi 12. Por quê? Ele pediu, na real, lembra que eu falei? Ó, questão clássica de Unesp. O valor correspondente ao A vendido. Ele vendeu 12 unidades, sendo que cada unidade vale 30. Então, a resposta vai ser 30 vezes 12, que dá 360. Esse é o valor vendido. Show de bola, 360. Qual o gabarito? Letra? É. Marco V da Vitória, 360. Acabou. Sem quiri, quiri, corococó, tu matou a questão. Então, vai usar o sistema, use o quê? O MEN da Mulher Maravilha. E aí? Se tu já conhece, se tu gostou do MEN da Mulher Maravilha, coloca aqui nos comentários agora. A gente vai fazer outro exemplo. Inclusive, um exemplo da prova de 2018, que a gente vai usar o MEN da Mulher Maravilha. Então, se você gostou do MEN da Mulher Maravilha, coloca aqui embaixo, que eu vou ficar amarradão de saber como ele está te ajudando. Beleza? Coloca aí. Vamos fazer outro. A Mulher Maravilha, ó. Desce, sobe. Sobe e desce. Beleza? A Mulher Maravilha. Então, vamos lá. Mais um aqui, ó. Método 250. Essa questão caiu na última prova. Prova de 2018 do TJ São Paulo. Se liga. Ó, vem comigo. No posto alfa, o custo para o consumidor de um litro de gasolina é R$3,90. E de um litro de etanol é R$2,70, né? Um litro de etanol é R$2,70. Beleza? Se o custo de um litro de uma mistura de quantidade determinada desses dois combustíveis é igual a R$3,06, então o número de litros de gasolina necessários para compor qual 40 litros dessa mistura é igual a... Aí você... Meu Deus! Repara. 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 Repara comigo. Vem cá, ó. Repara aqui comigo, ó. O que ele diz aqui, galera? Repara aqui comigo. O que ele diz? Ele diz... Eu tenho dois totais das mesmas informações. Das duas mesmas informações. Por que eu tenho dois totais? Eu tenho aqui, ó. O valor da mistura. Correto? E eu tenho o quê? Gasolina e etanol a um litro. O custo de um litro. Então, quando eu somar gasolina mais etanol, isso daí vai ter que dar um litro, né? Vai ter que dar um. Show de bola? Tem que dar um. Maravilha? Gasolina e etanol vai ter que dar um. Maravilha? Agora, quando eu pegar o litro da gasolina, 3,90, vezes a gasolina, mais, depois, o litro de etanol, 2,70, vezes o etanol, isso vai ter que dar 3,6. Show de bola? Lembrando que eu quero 40 litros. Eita, ficou horrível aqui. Calma aí. Deixa eu melhorar isso aqui. Então, quando eu pegar 3,90, correto? Vezes a gasolina, mais 2,70, vezes o etanol, isso daí vai ter que dar 3 reais e 6 centavos, né? Ó, gasolina mais etanol é um litro, correto? Porque a mistura tem um litro. E agora, quanto é que dá o valor? Vai ser 3,90 vezes a gasolina, mais 2,70 vezes o etanol. Isso vai dar 3,06. Beleza? Então, é isso. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vem com o papai aqui, ó. Sisteminha tá montada. Vem com o papai. Se liga. Ó. Aqui comigo. O que é que eu vou fazer aqui de cara? Repara. Todo mundo aqui tem dois números depois da vírgula. Eu vou acabar com essa vírgula. Eu posso. Que é a mesma coisa de multiplicar por 100. Então, como vai ficar a minha brincadeira? Vai ficar a gasolina. Vai ficar assim, ó. Gasolina mais etanol igual a 1. Porque é 1 litro, né? Ele falou o custo de 1 litro. 390 gasolinas mais 270 etanol igual a 306. Show de bola? Ai, meu Deus, mas o número tá muito grande, Renato. Galera, devemos simplificar de vez em quando ou sempre? Sempre. 390, 270, 306. Você pode simplificar por 3, por 2. Eu vou no Thundercat Row pra gente ganhar tempo. Eu vou dividir logo todo mundo aqui por 6. Aí olha como vai facilitar a nossa vida. Lembrando que eu só estou mexendo na de cima, tá bom? Na de cima não, perdão, na de baixo. A de cima vai permanecer, ó. Gasolina mais etanol igual a 1. Aí, ó. 390 por 6. Deixa eu pegar a calculadora aqui pra gente ganhar tempo, tá? É, deixa eu ver se é. Depois você faz. Em casa. 390 dividido por 6, 65. Então aqui vai ficar 65 gasolinas. Mais 270 dividido por 6, 45 etanóis. Ah, mas Renato, na prova eu não posso fazer. Eu concordo. Por isso que a gente dá o modo de matemática básico pra você aprender a fazer conta. Tá? Não é o momento aqui, ó. De ficar fazendo contigo. Contigo. 306 dividido por 6, 51. Show? Agora, eu quero achar o quê? Número de litros de gasolina pra compro 40 litros. Então eu vou achar aqui em 1 litro. Aí eu quero a gasolina. Vou usar o método da Mulher Maravilha. A gasolina, ela deve ficar na frente. Já tá na frente. Então boto G traço menos menos. E aí eu uso a Mulher Maravilha. Vem multiplicando. 1 vezes 45 dá 45. E aí sobe. 45 vezes 1 é 45. Desce e sobe. Agora sobe e desce da Mulher Maravilha. 51 vezes 1 dá 51. Correto? 1 vezes 65 dá 65. Acabou. Agora é só resolver essa bagaça. Então gasolina, deixa eu sair daqui. Gasolina vai ser igual a 51 menos 45. Quanto é que dá essa bagaça? 6. 65 menos 45 dá 20. Divide aqui em cima e embaixo por 2. Isso daí vai dar 3 décimos, né? Ou 30%, como queira. Tanto faz. 3 décimos. Então em 1 litro eu tenho 3 décimos. Só que eu quero na real em 40 litros. Então, perdão. A minha resposta vai ser 3 décimos vezes 40. Só multiplicar. Se 1 litro é 3 décimos, em 40 litros vai ser 3 décimos vezes 40. Multipliquei. 3 vezes 4 dá 12. Acabou. Sem quiri, quiri, corococó, simplifiquei e fui feliz. 12, gabarito, letra A. Marco o V da vitória na letra A. Ah, mas Renato. E se eu não simplificar vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa. Se tu fizesse a conta aqui, cara. Se tu fizesse a conta aqui, no final da linha, 3 décimos também. Sem problema. Você pode. Eu só simplifiquei. Porque simplificar é o quê? Tornar mais simples, não é verdade? Zero trauma. Então, maravilha aí, galera. Então, ó. Parte 2. A parte 2 vai ser exclusiva para quem faz parte do grupo dos 5%. Parte 2 é exclusiva. Vai entrar lá no seu curso do TJ São Paulo. Em parte é na aulas do YouTube. Vai ter essa aula e logo abaixo estará a parte 2. Quem já faz parte do grupo dos 5%, tá ligado? A parte 2 nós vamos fazer mais questões da Vunesp. Porque todas essas que nós fizemos foram da Vunesp. E se você não está inscrito aqui no canal, cara. Escreva-se agora e ative as notificações para ter acesso a mais conteúdos como esse. E se você ainda não faz parte do grupo dos 5%, tá esperando o quê? Vem ser feliz. Vem acabar com esse trauma da tua vida com a matemática. Valeu? Um grande beijo. Até a próxima. Valeu!